Vamos falar de futebol? Porque a final da Copa de São Paulo de Futebol Júnior 2020 reservou aos fãs do futebol e telespectadores da Rede Vida emoção até o último minuto. Inter e Grêmio fizeram do Grenal, no maior torneio de futebol de base do Brasil. Simplesmente uma das maiores rivalidades do nosso futebol. De um lado o Grêmio, em busca do inédito título da Copinha. Só que do outro lado, o Inter queria o Penta. Mas no primeiro tempo, o Colorado, tão acostumado com finais de Copinha, tomou um sufoco do rival tricolor. Pelo menos até chegar ao ataque e começar a criar chances também. Mas nos primeiros 45 minutos, o zero não saiu do placar. Mas a Rede, que não balançou na primeira etapa, não ficou parada no segundo tempo. E começou com quem estava em busca do seu primeiro título. Thiago Barbosa contra 1x0 o Grêmio. Mas a felicidade tricolor durou apenas 5 minutos. Depois da jogada da esquerda, Guilherme Pato deixou o Grenal empatado. Com isso, a final da Copinha foi decidida nos pênaltis. E nessa hora, a trave virou protagonista. Vitor, Wesley e Gonçalves pararam no poste. E o Inter acabou sendo o campeão da Copinha 2020. 3x1 nas penalidades. E título colorado. 4x1 nos pênaltis. 4x1 nos pênaltis. 5x1 nos pênaltis.